Então vai O baile lotadão, do nada aconteceu Os policia atacou, todo mundo correu E ela correu pro mesmo lado que eu E o baile lotadão, do nada aconteceu Os policia atacou, todo mundo correu E ela correu pro mesmo lado que eu E ela correu pro mesmo lado que eu Então toma pica, toma saco, toma pica, toma saco Quem mandou correr comigo pra dentro do meu barraco Toma pica, toma saco, toma pica, toma saco Quem mandou correr comigo pra dentro do meu barraco O baile lotadão, do nada aconteceu Os policia atacou, todo mundo correu E ela correu pro mesmo lado que eu Toma pica, toma saco, toma pica, toma saco Quem mandou correr comigo pra dentro do meu barraco E o baile lotadão, do nada aconteceu Os policia atacou, os policia atacou Os policia atacou, todo mundo correu E ela correu pro mesmo lado que eu E ela correu pro mesmo lado que eu Então toma pica, toma saco, toma pica, toma saco Quem mandou correr comigo pra dentro do meu barraco Toma pica, toma saco, toma pica, toma saco Quem mandou correr comigo pra dentro do meu barraco DJ PH, o barulho das favelas O barulho das favelas Então vai E aí E aí